Fernando tem 52 anos e faz exercício nesse parque seis vezes por semana. No ano passado, ele estava com sobrepeso e com as taxas de colesterol alteradas e precisou fazer uma cirurgia no coração. Agora, as visitas ao médico são anuais para fazer check-up. A fama de que os homens não cuidam da saúde não se aplica mais ao Fernando. Eu vou sempre ao médico, sempre fui ao médico, nunca tive medo de médico de forma alguma. Uma das doenças graves que mais afeta os homens é o câncer de próstata, que deve atingir mais de 61 mil pessoas em 2016, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Ter hábitos saudáveis e ir ao médico com frequência, como o seu Fernando, ajudam a prevenir esse mal. 16% dos homens vão ter câncer de próstata em algum momento da vida. O principal aliado para prevenir a doença ou diagnosticá-la precocemente é fazer os exames preventivos. O principal papel é a conscientização dos homens para que eles procurem atendimento médico em busca do diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde tem adotado ações para incentivar os homens a cuidar da saúde, já que um terço deles não tem o hábito de ir ao médico. Além disso, o SUS disponibiliza tratamento gratuito para diversas doenças, sejam elas crônicas ou mais complexas. É importante que o homem, ao vir para a unidade de saúde, ele reconheça qual é a rede de cobertura que ele possui no SUS, seja ela na unidade básica, na média e alta complexidade, onde estão essas especialidades.